Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o tema do livro Mate o Dragão, o que, apesar do nome, não é um livro de fantasia. Teve um cara que já fez uma reclamação, que falou que era uma péssima ficção, não é bem a ideia do livro, esse aqui é um livro de ensino. A gente foi com esse nome porque é uma analogia, porque a gente fala aqui sobre a batalha pela pureza sexual, e, na verdade, esse livro é essencialmente sobre a batalha contra o pecado, especificamente. Sobre a pureza sexual. E a gente fez essa analogia porque eu, sinceramente, além de pensar que é um nome iradaço, é muito mais tranquilo você ir comprar um livro chamado Mate o Dragão do que um livro chamado Como Vencer a Pornografia, não é? Você lá na fila. Então, além do profético e da analogia, tem isso daí, você vai ver aqui atrás, que diz todo homem, e, de fato, eu, como homem, escrevi esse livro pensando nos homens, mas ele não é só para os homens. Eu apelei porque, assim, se eu fizesse um livro para todo mundo, os homens não iam ler tanto como o livro que é para os homens. Mas as mulheres ficam curiosas para ver o que os homens estão lendo, então elas leiam o livro também. Então, foi o jeito mais efetivo que eu encontrei de passar essa mensagem para todo mundo. mas eu realmente queria encorajar você a ler esse livro. Eu tenho um compromisso, eu não ganho dinheiro com esse livro, eu não preciso que você compre ele para apoiar, para me suportar, dizer isso, eu quero dar uma força, tipo, não, por favor. Inclusive, cara, se você estiver pensando em dar uma força e for comprar o livro para ele sentar na sua pratila de livro, eu recomendo, de verdade, que você compre outro livro que você vai ler. Mas, cara, eu realmente acredito na mensagem desse livro, não por causa de mim. O livro, eles são princípios bíblicos. E um testemunho do que aplicar esses princípios bíblicos pode fazer na jornada de alguém, travando essa batalha. Então, eu realmente acredito nesse material, acredito que ele pode mudar a sua vida. E ele vai estar aí à disposição, e eu vou estar aí também à disposição no final, se você quiser uma dedicatória. Tem gente que gosta dessas coisas, mas se você me acha meio estranho, ou não quer dedicatória, não tem problema. Mas pega o livro, eu garanto que vai abençoar a sua vida. E eu quero falar hoje sobre a santidade. Começando com o fato de que nós precisamos entender a santidade. Santidade não é algo que nós temos. Santidade é parte do projeto de quem nós somos. E, quando a gente fala sobre santidade, tanto essa mensagem como esse livro, não é uma questão de autoajuda, de ajudar você a ser o melhor você. Tipo, não é essa a vibe. Isso aqui nós estamos falando do que Deus criou a gente para ser, da caminhada que Deus sempre sonhou que a gente caminhasse nessa terra. Amém? Eu confesso que eu vim para cá em uma atmosfera meio festiva, porque, afinal de contas, é tipo o primeiro lançamento do meu primeiro livro, e eu estava bem empolgado. Mas, quando eu estava vindo para cá, eu percebi que a atmosfera não é tão festiva assim. Que hoje nós temos uma atmosfera de guerra, que é uma atmosfera de batalha. E eu acredito que hoje aqui não é o que eu, Luís, eu tenho para compartilhar com você. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, que é a verdade. E você sabe que a verdade liberta. A palavra de Deus é a luz para os nossos pés, ela é a lâmpada para os nossos caminhos. E, quando a gente se expõe à palavra dEle, eu acredito que coisas podem mudar em nossos corações. Então, eu queria te convidar de verdade, nesse momento, algo que eu preciso fazer antes de começar. A gente vai falar de um tema sério aqui, mais sério do que parece. De novo, não é uma mensagem para ajudar você a ser o seu melhor você. Nós temos um assunto sério para falar hoje. E é uma batalha que só vai se intensificar nos próximos anos de uma maneira geral. E nós precisamos entender essas verdades para que a gente possa caminhar dessa maneira, ensinar os nossos filhos a caminhar dessa maneira. Então, cara, eu quero te pedir, nesse momento, de verdade, você fazer isso junto comigo. A não ser que você tenha algo que te impeça. Eu queria pedir que, nesse momento, você se ajoelhasse e você orasse por essa mensagem. Não que você orasse por mim, mas que você orasse pelos nossos corações. Porque o que a gente vai abordar aqui hoje é a verdade de Deus. Então, eu realmente peço que, nesse momento, você ore junto comigo para que a gente possa abrir o caminho para a verdade nos nossos corações. Eu acredito que o Senhor quer falar com você nessa noite. Então, ore comigo nesse momento. Senhor, nós sabemos que Tua palavra é a verdade. Nós sabemos que a verdade é libertadora. Tua palavra diz que, se conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. E você é a verdade, Jesus. Então, nessa noite, nós oramos que o Senhor abra o caminho em nosso coração para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer toda a distração, a entender a importância e a relevância do que você quer falar conosco nessa noite. Para que correntes caiam por terra. Para que almas e corações sejam livres nessa noite. Para viver o Seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Meu alívio é saber que o que eu vou falar nessa noite é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade. Então, eu fico bem tranquilo sabendo que o que Deus faz, Ele faz apesar de mim. Mesmo que venha a bomba nessa noite. Eu cresci lendo que uma vez Deus fez um jumento falar. Toda vez que eu soube para ministrar, minha oração é Deus faz de novo. E eu me submeto. Então, vamos nessa. Vamos entender a santidade. Primeiro, abra sua Bíblia em Efésios 1.4 ou se você quiser, só anotar. Mas faz alguma coisa, interage com o texto para grudar na sua cabeça. Efésios 1.4 Nós aprendemos aqui que a santidade não é só um plano de Deus para a criação. Ela é o plano de Deus desde antes da criação. Efésios 1.4 diz antes da fundação do mundo. Repete comigo, antes. Deus nos escolheu nele para sermos santos. Repete comigo, santos. E irrepreensíveis. Diante dele. Quer dizer, antes de tudo existir, Deus nos escolheu para caminhados de maneira santa e irrepreensível. Cara, irrepreensível é uma parada muito forte. É uma palavra pesada. Pensa no que é ser irrepreensível. É alguém que não merece receber repreensão alguma. Então, esse é o nível de perfeição que o Senhor nos chama para caminhar. Esse é o nível de santidade que o Senhor sonhou para nós. Quer dizer, desde antes do começo, o plano dele era esse. Gênesis 1.27. Anote aí. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós aprendemos que não só desde antes da criação, o Senhor sonhou que o homem fosse santo, mas que, a partir da criação, Deus criou o homem para ser a sua imagem, para ser a sua semelhança. Não só com o intuito de que eles fossem assim naquele momento, mas, obviamente, com o desejo de que homem e mulher permanecessem santos, continuassem a ser, porque esse foi o plano desde o princípio. Hebreus 12, no versículo 14, é um mandamento que diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, repete comigo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira Pedro, no capítulo 1, versículo 14 ao 16, cita também esse mandamento de Hebreus, dizendo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Na verdade, isso aqui não é citando Hebreus, perdão. Vai citando uma passagem do Velho Testamento, o Bible Man ali, pode até me dar uma força. Esse mandamento de ser santo, porque eu sou santo, é conectado diretamente com a ideia de que Deus nos criou com esse propósito, e que Ele nos criou não somente dessa maneira, mas para permanecer dessa maneira. Para que nós fôssemos santos, como Ele é santo. Então, para entender a santidade que eu fui criado para caminhar, a santidade que eu fui chamado para existir, eu preciso entender esse atributo de Deus. Na verdade, esse é o único atributo nas Escrituras que se repetem três vezes. A linguagem hebraica tem isso de dar ênfase. No grego tem umas brincadeiras assim também, de repetir palavras. E o único atributo que se repete três vezes nas Escrituras acerca de Deus é santo. Santo, santo, santo. Quer dizer, a nossa língua portuguesa é extremamente limitada para tentar descrever Deus. mas talvez o mais longe que a gente consegue ir com o português é santo. O que é santo? Santo é incomparável, é único, é a parte. A parte é o Deus que criou todas as coisas e nunca foi criado. A parte é o Deus que sempre existiu. O que é a minha coisa favorita em estudar teologia é que a gente estuda anos de estudo que foram feitos em cima de centenas de anos de estudo, que foram feitos em cima de milhares de anos de estudo, mas você pergunta para qualquer pessoa nesse processo todo, como que Deus não tem começo e dá uma dor de cabeça em qualquer um deles? Porque Deus é muito maior do que nós, porque Deus é muito diferente, porque Deus é muito único, porque Ele é muito santo. A palavra de Deus diz que nele há só luz e não há trevas alguma. Ele é luz e nele não há trevas alguma. Quer dizer, Deus é puro, Ele é bom, por sua própria natureza, Ele é altruísta. Quer dizer, desde sempre, existiu o Pai, Filho e Espírito, e o Pai amava o Filho, e o Filho amava o Pai. Quer dizer, desde sempre, Deus não é centrado em amor próprio, Ele é centrado em amor ao próximo. E você começa a pensar nesse Deus, e você começa a olhar para esse atributo, a pureza de Deus, a bondade de Deus, o altruísmo de Deus, e como Deus é único, e como Ele é luz, e você começa a entender como Ele nos chamou para caminhar. Melhor ainda do que isso. A Bíblia diz que Cristo é a imagem invisível de um Deus invisível. que Ele é exata a expressão de quem o Pai é. Cristo disse que Ele só falava o que Ele viu o Pai falar, que Ele só fazia o que Ele viu o Pai fazer. Então, para entender a santidade de Deus em forma humana, eu olho para Jesus, e como Ele caminhou. E olha só como Jesus caminhou. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado em todas as coisas, ainda assim, sem pecar. Esse é o nosso sumo sacerdote. Nele não existe só compaixão por entender o que é ser tentado em todas as coisas. Ele também entende o que é necessário para vencer todas as coisas, de forma humana. Porque Jesus, em seu ministério terreno, apesar de completamente Deus, era completamente homem. Ele, completamente Deus, nasceu como um bebê, não sabendo que Ele era Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Essa natureza humana de Jesus foi tentada em todas as coisas, ainda assim, vencendo o pecado em todas as coisas. Vencendo toda tentação. Esse é o nosso sumo sacerdote. Não só quem tem a compaixão de entender o perrengue que a gente passa, mas quem entende o que é necessário para vencer. Nós precisamos entender que a graça de Deus, amados, a graça de Deus, ela salva, ela não é remédio. A graça de Deus não é simplesmente o que eu apelo para cobrir o meu pecado. A graça de Deus é o que me ajuda a parar de pecar. Judas 1, 24. Essa é uma das minhas passagens prediletas da Bíblia. diz, né, glória a Cristo que me apresenta sem culpa diante do Pai e que me impede de tropeçar. Nós fomos criados para a santidade. Nós fomos criados para a santidade. Eu aprendi aqui, na época que Alcance ainda tinha um ministério de pré-adolescente chamado Pacas. Tem algum Paca aqui? Daquela época ou não? Ah, eu vi algumas mãos aí. É nóis. E no Paca eu aprendi que pecado era errar o alvo. Que é você viver não conforme o intuito, o desejo de Deus. É você errar aquilo que Ele planejou para você. De certa forma, santidade é meio que acertar em cheio o que Deus planejou para você. Porque, de novo, santidade não é algo que nós temos, é algo que nós somos. Ele não disse tenham santidade, Ele disse sejam santos porque eu sou santo. Ele não disse cara, tente ter um pouquinho de santidade porque isso vai te ajudar na sua caminhada, você vai pregar com um pouquinho mais de poder se você estiver ali tendo santidade. Não, Ele disse ser santo. Ele disse que antes do mundo existir eu fui escolhido para ser santo e irrepreensível na presença dEle. Esse era o plano. Mas como nós bem conhecemos, algo de errado não está certo. Tivemos alguns problemas e a humanidade pecou. Não só uma vítima da serpente, o livro de Oséas, no capítulo 6, versículo 7 diz que Adão se portou de maneira leviosa contra o Senhor e quebrou a aliança que tinha com Ele. Se portou de maneira traiçoeira. Quer dizer, Deus nos criou e ali no jardim um homem estava experimentando santidade, caminhar no plano e no propósito de Deus. Mas nós pecamos contra o Senhor e através de um só homem o pecado entrou no mundo. As portas foram abertas. E uma das primeiras coisas que Deus faz é remover o acesso da humanidade árvore da vida. Não por só repúdio, zangadão, falar, nossa, agora vocês não podem mais, por proteção. Porque literalmente Deus me livre a humanidade ser tenizada numa condição onde eles não podem habitar na presença de Deus. Onde nós não poderíamos ser um com Ele. Porque de certo jeito alguns escritores, alguns teólogos, eles usam esse exemplo de que a santidade de Deus é meio como o sol. quer dizer, o sol é lindo, maravilhoso, calor, faz tua plantinha crescer, você posta lá o seu estoi, hashtag suculenta. Mas o que acontece se a gente tenta fazer uma excursão ao sol? Péssima ideia. Eu quase falei, próxima ideia do Elon Musk, mas péssima ideia. Porque nada que não é como o sol pode estar perto do sol. E quando eu digo isso, essa proximidade de Deus, eu não estou falando tipo, porque eu sei, eu sei, sempre tem um cara que me diz, mas de Jó, Satanás foi lá diante do trono para acusar, e você... Não, o que eu estou dizendo, cara, o plano de Deus é que a gente se tornasse um com Ele. E se tornar um. Quando nós pecamos e nos tornamos maus, a presença de Deus virou para nós um perigo. Mas desde antes de a fundação do mundo, Cristo é o Cordeiro que foi morto. Certo, Deus nos ensina que nós não devemos construir uma torre sem antes calcular o preço. Obviamente, Ele nos ensina com autoridade. Ele mesmo já havia calculado o preço, por isso que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde antes de a fundação do mundo. E começou, então, uma operação de resgate. Isso já vai fazer sentido, porque hoje nós vivemos nesse momento meio esquisito. E eu me lembro de falar disso no final. mas o momento esquisito que nós vivemos é que nós temos esse espírito que nasceu de novo numa carne que um dia vai nascer de novo. E a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, nós sabemos que se a santidade é o chamado de Deus para nós, então, não andar em santidade, obviamente, é um baita de um problema. Essa é uma das coisas centrais da nossa identidade, do que Deus nos chamou para ser. e Jesus tem uma ideia um pouco elevada de pureza e santidade do que a gente via no Velho Testamento, certo? No Velho Testamento a gente aprendeu que você não podia deitar com a mulher do próximo, mas Jesus vem em Mateus 5, 28, ele diz, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu o adultário com ela em seu coração. Então, Jesus nos introduz a uma barra um pouquinho mais alta. E eu acredito que essa é uma mensagem de extrema importância para o tempo em que vivemos, não que ela nunca foi importante, ela sempre foi, mas, poucos anos atrás, se alguém quisesse olhar para uma mulher com intenção impura, sem a presença dos olhos que a secam, se alguém quisesse ir atrás de pornografia, muito esforço era necessário. Mas, hoje em dia, até quem não quer ver essas coisas, muitas vezes encontra elas. Cara, recentemente, em 2016, foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde, em anonimato, perguntaram para adolescentes, adolescentes, se eles já tinham tido algum contato, mesmo que involuntário, com a pornografia. Nove de dez disseram que sim. E sete de dez, pais tinham certeza que os filhos deles nunca tinham visto pornografia. nós vivemos num tempo onde a gente tem uma sutilização também de sensualidade que não é sutil, é escancarada, mas eles tentam vender num rótulo de sutilidade. Agora, qual o problema? o problema é que até um olhar de acordo com Jesus pode ser semelhante com o adultério. E nós precisamos levar isso a sério. Tem dias que muitos de nós não acordamos de manhã como Jesus tivesse dito isso, mas ele disse, está lá em Mateus 5, no Semão do Monte, que um olhar pode entristecer o coração de Deus, que um olhar pode me fazer tropeçar. Agora, qual que é o problema dessa sensualidade sutil, entre aspas, que não é nada sutil, vocês sabem do que estou falando. Qual que é a diferença entre uma garrafa de veneno que diz veneno? Ela tem uma caveirinha, né? Ou o símbolo do ratinho morto. Ou pegar um suco de goiaba envenenado. Eu acho que o suco de goiaba envenenado é mais perigoso do que a garrafa de veneno. Porque ela tem cara de suco de goiaba. Mas os dois te matam. E eu acredito que essa é uma das estratégias do diabo sempre, não só no nosso pensamento, mas eu acredito que é algo que as próximas gerações vão lutar, ainda mais do que a nossa geração luta com isso. Porque hoje você vê, o cara, o cara às vezes nem trocou todos os dentes, ele já tem o smartphone na mão, assistindo o TikTok, fazendo aquela dancinha muito esquisita, eu não consigo entender. Eu acho que eu nasci velho para isso. Alguém se identifica com isso? onde o nível de pecado que antes se precisava fazer esforço para encontrar, agora está em todo lugar. E na minha adolescência, não havia exatamente um manual sobre como navegar essas novas redes sociais que estavam aparecendo. Eu lembro em 2011, quando o Instagram saiu, e ele tinha lá uma página do que era popular, ainda não era uma página de explorar as coisas. E eu lembro que foi então que algo que eu tentei me proteger a vida inteira agora começou a aparecer na minha frente. E eu, na minha baita maturidade, em 2012, eu tinha 13 anos, 14 depois de maio, mas na minha maturidade, eu lembro que me encontrava aquelas coisas, e as minhas primeiras relações eram, que horror, trago o celular para longe, nossa que horror, está amarrado, porque na minha cabeça existia um veneno, e ele tinha cara de veneno, ele tinha a cara do cão, que era pornografia. Mas eu comecei a encontrar algo que mesmo que eu soubesse que era errado, eu meio que tentava disfarçar junto com aquela sutileza, e aquilo começou a me levar a tropeçar. E eu acredito que isso me levou para a maior crise que eu tive na minha vida, de identidade. Para mim era fácil tentar viver longe da pornografia e essas coisas, porque de novo isso tinha a cara do cão, mas pensar que eu estava só entrando numa rede social para ver o que está acontecendo no mundo, ai meu Deus, que horror, nossa, olha esse manobrão de skate, olha o tamanho da onda que esse cara surfou, ou não, uma missionária do capeta. Eu tinha uma desculpa dentro de mim para passear em águas perigosas, e aquilo começou a ganhar espaço no meu coração. e eu lembro a primeira vez que eu tropecei com aquilo, eu me senti mal, eu fui horrível, eu me arrependi, eu cheguei na presença do Senhor, aí passou um ano, eu tropecei de novo, e daí seis meses, e daí três, e de repente aquilo começou a virar uma luta que eu tinha que enfrentar toda semana, mas eu não entendia como que eu conseguia vencer, eu entendia como não ir dormir com a mulher do meu próximo, afinal de contas eu era bem jovem, mas eu não conseguia como ter vitória, eu não entendia como ter vitória sobre pensamentos e olhares, e sinceramente eu estava começando a perder esperança, porque mesmo que eu era um adolescente, eu sei que isso não é algo exclusivo a adolescentes, porque sempre tem o cara para dizer ah, porque é época do harmônio, não é o público aqui hoje, você sabe que isso não é uma luta restringida a uma idade, inclusive as pessoas me perguntam, já respondendo uma pergunta sobre livro, qual a idade para ler o livro? Cara, não tem idade, de verdade, eu acho que assim, talvez antes dos 10 anos seja um pouquinho cedo, mas depois, está tarde, você tem que entender que no mundo espiritual não tem figas, ah, ele é muito jovem, o inimigo vai esperar para atacar ele, não, a gente já tem que entrar com o preparo, mas mesmo na minha juventude, meu coração estava desesperado, porque parecia que tinha algo que simplesmente não era feito, e amados, isso não foi só na minha adolescência, muitas pessoas nessa geração, muitos dentre os jovens, muito dentre os adultos, agem como se a conduta sexual fosse algo que não tem controle, não tem como ter vitória, como se em tudo na vida a gente pudesse caminhar de acordo com a vontade de Deus, mas não na sexualidade, como se a tentação fosse grande demais, como se não houvesse o que fazer, e não é essa a verdade bíblica, e cara, eu lutei, eu diligentemente lutei, eu odiava aquilo, ora eu sofria por tentação, e ora eu sofria me sentindo um trouxa por ter cedido a tentação, o diabo é assim, não tem tempo bom, ou tem porque você não vai faz, ou tem seu trouxa porque você fez, o Tel Hayash ele sempre diz que o crente que quer pecar é o mais miserável de todos, ele não consegue se divertir com Deus direito, está com a consciência pesada, porque é vivendo pecado, não consegue pecar direito, porque ele está assombrado por Deus, cara, mas eu estava nessa, eu queria, parecia que não tinha como, cara, eu jejuava, eu orava, eu falava a Deus, por que você, por que você não me torna um núcle até o meu casamento, leva de mim, e eu ficava às vezes revoltado com Deus na minha imaturidade dizendo por que, você não me ajuda, até que um dia eu estava orando muito por isso, isso era uma luta semanal para mim, com essa diabólica sensualidade sutil, onde eu passei a habitar ambientes que eram perigosos para mim, e uma noite eu tive um sonho que virou uma chave na minha vida, eu me deparei nesse lugar que era tipo uma casa escura, uma casa de madeira, chão sujo, teia de aranha, e era um ambiente muito ruim, eu queria sair dali, mas eu sabia que a casa era minha, sabe sonho, tipo, eu sabia, foi minha casa, por que eu vou fugir, mas era um ambiente muito desagradável, a escuridão quase que palpável, e de repente eu percebi que no meio da sala tinha um buraco na parede, e dentro do buraco tinha uma escuridão mais palpável do que fora, e aí pulava para fora desse buraco tipo um bicho estranho, era tipo alguma coisa entre um mico leão dourado e um gremlin lá com as orelhas esquisitas, e ele saia, ele ficava me beliscando e tentando fazer cócega, e era uma coisa muito perturbadora, e eu não conseguia, ele era rápido, eu ficava, mas sendo perturbado, atormentado por ele, e aí de repente ele voltava correndo para o buraco na parede, e aí ele voltava um pouquinho maior, fazia a mesma coisa e voltava para a parede, e voltava para fora da parede um pouquinho maior, e esse bicho ele foi aumentando ao ponto de que ele saia da parede ombro a ombro comigo, com os braços arrastando no chão, aquele ponto já tinha virado filme de terror, um negócio super assombroso, ele tinha um sorriso super malicioso, um olhar super macabro, só que ele ficou maior do que eu parecia, ele estava ombro a ombro comigo, ele me segurava, eu não conseguia fazer nada, e ele começou a entrar naquele ponto do sonho, que você tem medo, já não consegue mais falar, que é horrível, é quando você é criança, ele acorda, mãe, e eu estava naquele momento horrível, cara, e de repente, lá do fundo, eu escutei, alguém subindo a escada com tudo, e cara, essa foi uma das melhores cenas da minha vida, em sonho, chutou a porta, assim, pá, meu pai, aí nessa hora foi que, depois com a edição, a gente deixou tudo preto e branco, ele colorido, saiu o nome, pá, Luciano Subirá, né, A-K-A, também conhecido como papai, e ele veio com tanto ódio, assim, no olhar dele, que eu não sabia de quem eu tinha mais medo naquela altura, se era o monstro que estava comigo, ou se era o meu pai, e ele veio correndo para cima daquele bicho, com um terco, assim, de futebol americano, ele atravessou a janela com ele, e estava, tipo, num segundo andar, um primeiro andar brasileiro, que é o primeiro, ele caiu no chão, e já caiu dando um murro, que eu estava, tipo, uau, tipo, teve várias mensagens, assim, vários momentos, que eu ouvi meu pai, assim, pregando, e eu falei, meu pai, mas esse dia foi, tipo, meu pai, e eu já pulei da janela também, e aproveitei que agora, eu não estava mais sozinho, e comecei a sentar os murros, e altas pancadas, naquele bicho, e ele saiu correndo, o que eu tenho certeza, para nunca mais voltar naquele sonho, e eu acordei, logo nesse momento, eu entendi exatamente, o que o sonho significava, aquela casa mal cuidada, era o meu coração, a brecha na parede, o buraco na parede, foi a brecha que eu gerei, pelo meu constante tropeço, a minha iniquidade, a maneira como eu decidi viver, em rebeldia ao desejo do Senhor, tem gente que não entende isso, que, pecar nessa área de sexualidade, é rebeldia, é dizer, Deus, o que você pensou, não é bom o suficiente para mim, então, essa brecha que eu gerei, trouxe uma luta na minha vida, que eu já não estava conseguindo suportar, porque eu não estava exercendo algo, eu não estava exercendo coisas, que a Bíblia ensina, acerca dessa luta, mas o sonho me deu uma boa sugestão, de com quem conversar, durante aquele tempo todo de luta, ainda na minha adolescência, cedo na minha adolescência, direto o meu pai chegava para mim, a gente tinha momentos de discipulados, e ele perguntava, filho, como é que você está nessa área? eu tipo, eu estou bem, estou bem, eu confesso, que eu queria conversar com ele, mas eu queria chegar com testemunho, sabe, pai, isso aconteceu, mas já está resolvido, já está ok, naquele dia que eu acordei, desse sonho, eu fui conversar com meu pai, falei, pai, você sempre pergunta disso, hoje eu vou te contar a verdade, que tem sentido difícil para me contar, mas eu percebi que é algo que eu não consigo vencer sozinho, e aquele dia eu abri o meu coração com meu pai, eu contei para ele o que estava passando, eu chorei junto com ele, ele chorou junto comigo, e aquilo ali mudou o jogo na minha vida, porque a partir daquele momento, eu não estava mais andando sozinho, não querer caminhar na santidade que Deus tem para nós, é loucura, Deus é bom, sua vontade é boa, perfeita e agradável, a versão dele, é a melhor versão, não tem como discutir com Deus, que criou e idealizou a vida, que criou e idealizou você, que criou e idealizou a sexualidade, e por que eu trato, e isso é um dos motivos pelo qual a gente fala do dragão no livro, porque quando eu falo do pecado sexual, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, o pecado sexual pode ser um olhar impuro, o pecado sexual pode ser a masturbação, o pecado sexual pode ser a pornografia, o pecado sexual pode ser o sexo fora do casamento, mas todos esses são pecados sexuais, é errar a margem da sexualidade de acordo com as escrituras, o provérbio 6,32 diz, quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, porque essas práticas só levam à destruição, não é um caminho que traz vida, é um caminho segundo a carne e não segundo o espírito, Galatas 5,19 ao 21 diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, a lista é longa, divisões, facções, invejas, bebedeiras, ogias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o hino dos céus, Romanos 12,2 diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, 1ª textão, 11,4,3 ao 5, pois a vontade de Deus é essa, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, em santificação e honra, preste atenção nisso aqui, controlar o próprio corpo, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, quando eu fui conversar com meu pai, e eu confessei, o perrengue que eu estava passando para ele, eu exerci um princípio bíblico, que a gente aprende em Tiago 5,16, a Bíblia fala, que para ser perdoado dos meus pecados, eu confesso eles a Deus, mas no livro de Tiago, a gente aprende que se a gente quer ser curado, dos nossos pecados, a gente confessa eles uns, aos outros, e quando eu conversei com meu pai e abri o jogo, agora eu estava caminhando além da minha maturidade, o que eu entendia sobre aquele tema, agora um homem que caminhava anos em santidade, anos em pureza, começou a abrir o jogo comigo, sobre alguns princípios bíblicos, dentre eles, alguns que estão aqui, nesse livro, e contam essa história, fazem parte dessa mensagem, mas eu comecei a perceber agora, não sozinho, onde eu estava errando, a vulnerabilidade, é o primeiro desses princípios, que eu quero falar aqui, para mim, quando eu comecei a confessar para ele, não só o que eu passei, mas eu, tenho uma frase do meu sogro, que eu amo, que eu casei com o pastor do meu pai, não, com o pastor do meu pai, com a filha do pastor do meu pai, misericórdia, casei com a filha do pastor, que é o pastor do meu pai, e ele sempre dizia, que quem confessa tentação, não confessa pecado, e quando eu comecei a fazer isso, agora em vez de lutar sozinho, só de ter que admitir, que eu estava pensando em fazer besteira, aquilo te coloca em um lugar tão horrível, é tão vergonhoso, porque de fato, o pecado é vergonhoso, e para mim, aquilo começou a fazer justiça, do versículo que diz, que quando eu sou fraco, eu sou forte, porque parece que admitindo a minha fraqueza, entendendo o que eu estava passando, havia uma graça, para lutar com aquilo de um jeito diferente, eu comecei a perceber, conversando com o meu pai, outro erro que eu tinha na minha vida, porque cara, eu orava, eu jejuava, eu falava a Deus, eu quero ser santo, como você é santo, eu sei o que sua palavra diz, mas cara, eu travava essa batalha contra o pecado, quando ele estava na minha porta, quando eu estava me sentindo tentado, eu lembrava de jejuar e orar, mas isso não é algo que eu fazia constantemente, agora o que acontece, se você tenta, hoje você recebe a notícia, de que daqui a três dias, você tem que correr uma maratona, eu sei que tem alguns de vocês aqui, que são fitness, e que vocês iam correr essa maratona suave, comendo macarrão, mas alguns de nós, não, a gente não consegue correr uma maratona em três dias, porque a gente não se preparou para isso, não tem como se preparar para uma maratona em três dias, pelo menos eu acho que não, eu não tenho como se preparar, não tem, o que acontece, se um soldado começa a treinar para a guerra, quando a guerra está acontecendo, ele já está atrasado, literalmente a história do Brasil no segundo ano mundial, que vergonzamente não falar disso, precisou ser retreinado, depois que a gente afundou um submarino nos aliados, mas enfim, péssima ideia, um soldado não se prepara para a guerra, quando tem guerra acontecendo, ele tem que viver pronto para a guerra, e a Bíblia diz isso, 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz, por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, a nossa batalha por santidade, não é lutada do chão, você tem que lutar, quando você está de pé, Jesus nos ensinou na sua oração modelo, que nós sabemos que é uma oração diária, porque ele fala do pão de cada dia, a orar para ser livre do pecado, liberto da tentação, todos os dias, Jesus nos ensinou a orar por isso, todos os dias, e eu não orava por aquilo, todos os dias, eu orava quando a coisa estava feia, é aí que eu lembrava do tema da santidade, muitos de nós pensamos, que cair em tentação, é o resultado de um grande momento, de uma tentação muito grande, mas não é, são pequenos compromissos, a gente ama falar de José, correndo da mulher de Potifar, mas a gente fala pouco sobre, o versículo ali, logo anterior, que diz que, constantemente, todos os dias, ele dizia não para ela, eu comecei a perceber, que eu não tinha uma vida, no cotidiano, de alguém, que travava uma batalha, pela santidade, eu tinha a vida de alguém, que se lembrava disso, quando eu estava passando perrengue, então eu comecei a mudar, as minhas práticas, em vez de ficar, chorando, clamando ao Senhor, quando a coisa estava feia, eu comecei a clamar, a chorar ao Senhor, sempre, todos os dias, isso ainda é algo, que faz parte, logo do meu primeiro momento, com Deus de manhã, é uma oração, que eu logo solto, assim como eu aprendi com Jesus, eu oro todos os dias, para ser livre e liberto da santidade, mesmo agora, anos, andando em santidade, tendo vitórias sobre isso, algumas pessoas perguntam, mesmo agora, depois desses anos todos, eu digo, especialmente agora, eu entendi o que isso significa, aquele que está de pé, cuide para que não caia, foi exatamente o que Jesus ensinou a gente, em Mateus 6, a sempre orar por isso, a sempre orar por isso, eu comecei a ver, que o que me derrubava, não eram grandes momentos de tentações, eram pequenos compromissos, quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel sobre o muito, agora, como que o cara vence, então, a imoralidade, como que o cara vence a pornografia, como que o cara vence a masturbação, se ele não consegue ser fiel sobre um olhar, e agora, falando com os homens aqui, você sabe, que a coisa mais horrível, é você estar no Orbs, no shopping, em qualquer ambiente público, e passa uma moça, e você pega um outro cara, fazendo aquela cara feia, assim, sabe, aquele olhar magnético, acompanhando, você olha e você pensa, que horror, que feio, cisco no olho, né, quem não é fiel no pouco, não consegue ser fiel sobre o muito, tem gente, que é muito o seu José, que corre da mulher, que corre da mulher da putifar, mas tropeça com toda a missionária do satanás, que ele encontra no Instagram, passa semanas, assistindo o seriado, que ele não devia, dando conversas, que ele não devia, não se protegendo, como é que ele vai ser fiel sobre o muito, se ele não é no pouco, eu comecei a identificar na minha vida, um grande problema, de alguém que não agia, como se parte da minha identidade, do propósito de Deus na minha vida, fosse ser santo, e eu comecei a travar aquela batalha, todos os dias, acordar logo de manhã, introduzir esse tema em oração ao Senhor, e pedir pela graça dele, que me impede de tropeçar, e agora já nesse período, depois daquela conversa com meu pai, eu comecei a experimentar muita vitória nessa área, mas depois de um tempo, teve um outro tropeço, e eu fui conversar com meu pai, e ele chorou de novo comigo, e me encorajou a continuar lutando, aí depois de um tempo, teve um terceiro tropeço, e eu nunca vou esquecer desse dia, que eu fui de novo conversar com meu pai, chorando, e ele falou, aí tu está de palhaçada, né cara, você, você fica caindo no mesmo buraco, por que você fica repetindo no mesmo buraco, o que eu quero que você pense nisso, por que a gente fica caindo no mesmo buraco, tipo assim, o cara que está, tem um buraco, ele não sabia, ele caiu no buraco, coitadinhos, ajudaram ele a sair do buraco, colocaram um gesso assim, um gesso no mindinho, assinaram os amigos dele, aí no dia seguinte, ele vai lá e cai no mesmo buraco, aí nessa altura, alguém diz, você é desajeitado, né cara, mongão, foi o que eu escutei a minha vida inteira, até hoje, eu passo vergonha, sabe, derrubando bebida, derrubando comida, graças a Deus, hoje eu tenho uma filha, às vezes eu culpo ela, desculpa a bagunça, minha filha fez, mongão, alguém diz, tu é mongão, tu é o mesmo buraco, mas aí o cara vai, cai de novo no mesmo buraco, ele já não é alguém que fez, cometeu um engano, alguém que estava desprevenido, ele é, um mané, repete comigo, um mané, quem que fica caindo no mesmo buraco, várias vezes, eu vou te dizer quem, e a verdade dói, quem quer, quem quer cair no mesmo buraco, fica caindo nele de novo, e quando eu estava nesse momento, começando a entender, o sem vergonha que eu é, começando a entender a trave no meu olho, um dia eu me deparei com esse versículo, no meu devocional, que tirou o meu chão, eu já tinha lido aquilo, mas nunca tinha, sabe o momento que tu lê um versículo, e você fala, meu Deus, quando que colocaram esse versículo aqui? E eu estava lá em 1 Coríntios 10, no versículo 13, onde a palavra de Deus diz, não sobrevê a vocês, nenhuma tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá, que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam a suportar, mano, com todo respeito, e literalmente, meu Deus, porque tem dia que a gente acorda, e vai dormir, como se esse versículo não existisse, cara, eu li aquilo, e aquilo tirou o meu chão, por dois motivos, primeiro, literalmente, existe uma lei espiritual, que diz que eu não posso, é uma lei, eu não posso, eu não irei ser tentado, além da minha capacidade, de suportar, é um princípio espiritual, é uma lei espiritual, assim como semeadura e colheita, isso aqui é uma lei espiritual, tão certa como a gravidade, Deus estabeleceu isso, ninguém é tentado, além da capacidade de suportar, quer dizer, antes mesmo de eu ser tentado, Deus já entregou na minha mão, a vitória sobre aquilo, então, não tem, algo como, a tentação foi grande demais, é que pastor, você não estava lá, agora é Deus, graças a Deus, a tentação foi grande demais, não foi, porque a Bíblia diz que não tem, então, aquilo tirou o meu chão por isso, porque agora eu lembrei, de todos aqueles momentos, que eu passei mico, com o céu e os anjos, dizendo, Deus, por que você deixa isso acontecer comigo? Porque Deus não permite, que ninguém seja tentado, além da sua capacidade de suportar, mas aqui vem outro baque, além disso, ele provém o escape, ele provém o escape, o versículo começa dizendo, que não existe tentação, que não é humana, e eu pessoalmente, eu demonizava muito, essa minha luta, mas a tentação é humana, Deus falou que a tentação é humana, e não existe tentação, que não é humana, então, como funciona a tentação, tudo que o diabo faz, é mostrar o cardápio, é assim que ele tenta, a tentação é humana, tudo que ele precisa, é dar uma corda, no meu desejo ruim, cara, o que que isso me revelou? Que eu não pecava, eu pecava, eu pecava, porque eu queria, e eu não consigo te explicar, a vergonha que veio sobre o meu coração, naquele dia, onde se tornou claro, que eu não era o refém, a essa batalha, eu era o vilão, gente, o filho do pastor, já me perguntaram, essa pergunta a vida inteira, você não sente muita pressão, para ser filho do Luciano subirá? Eu digo, tem pressão, mas eu lido com uma pressão, muito maior, que é lidar com a pressão, de ser filho de Deus, chamado para ser santo, como ele é, vai aí, né? Eu percebi, que eu era um mané, que caia no mesmo buraco, várias vezes, eu cometi o mesmo erro, de novo e de novo, eu me colocava no mesmo lugar, de novo e de novo, alguém chorando, desejando ser livre do mal, da tentação, mas navegando nas mesmas águas, perigosas, de novo e de novo, me expondo aos mesmos ambientes, de novo e de novo, vulnerabilidade, e viver pronto para a guerra, são dois princípios bíblicos, para se caminhar em santidade, Salmo 119, diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o, segundo sua palavra, quer dizer, observando o seu caminho, segundo a palavra de Deus, Salmo 119, 11, diz, aprendi, guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, parte de viver pronto para a guerra, é dieta forte, é gastar tempo com a palavra de Deus, porque como nesse meu momento de devocionar, onde Deus tirou o meu chão, a palavra de Deus, ela nos desafia, ela nos moda, ela revela o podre em nós, ela revela o mal em nós, ela revela o caminho que nós temos que caminhar, O meu tempo acabando, tem mais um pouquinho. Quando você lê a Bíblia, você gasta tempo com a palavra de Deus, você gasta tempo com a verdade. Uma vez um amigo meu, inclusive está aqui hoje à noite, me deu um livro de presente, que é um dos melhores livros que eu já li, que é o Mestre Fora da Lei, do John Aldredge, e na introdução ele fala um pouquinho sobre essa relativização de tudo, ele diz que a verdade é uma montanha, ela não é uma montanha maleável, que se dobra, que se move, mesmo se você falha em reconhecê-la, ou mesmo admitir que ela é uma montanha. E essa é a verdade, a verdade é a verdade, Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Então, quando eu leio a palavra, e eu começo a ver coisas em mim que não condizem com a palavra, cara, glória a Deus, esse é o momento de alinhar essas coisas. Esse é o jeito certo de ler a Bíblia, pensando como eu posso mudar, não como a Bíblia pode mudar. Porque Deus é a verdade. Romanos, que a gente leu o texto em Romanos 12,2, que fala de não se conformar aos padrões desse mundo, mas ser renovado, a renovação da mente. Cara, isso é renovar a mente, é você submeter a essa dieta espiritual, é a palavra de Deus agora te moldar, é assim que um homem pode ser puro, é assim que uma mulher pode ser pura, segundo a palavra de Deus. Aí o cara diz que ele quer ser puro, mas ele não gasta tempo em oração ou com a palavra de Deus. Ele não alimenta o espírito, mas ele gasta horas assistindo seriados questionáveis, em redes sociais, em ambientes questionáveis, perigosos, neblosos. Esse é um outro princípio importante. O provérbio 5, no versículo 8,9, diz, afasta teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa para que não entregue aos outros a tua honra. Por que tem que passar longe? Por que tem que ser cuidador? Eu nunca esqueço um batismo que a gente teve aqui da alcance. A tia Adi estava lá. E tinha um piscinão, um tanque, e tinha uma borda assim estreita, perto da parede. Eu devia ter, sei lá, uns sete anos, uns nove anos. E quando eu vi aquilo, todos os meus instintos ninjas foram despertados para o parkour. E eu fui lá, e eu estava passando... Se achando o maior maneiro, com sete anos. Aí você olha para ver quem está olhando, né? Faz aquelas coisas estranhas com o pé. Aí minha mãe veio e falou, Isa, para de brincar perto da piscina que tu vai cair. E eu, não vou cair. Aí minha mãe veio de novo, Isa, para de brincar perto da piscina que tu vai cair. Eu sou bom, eu não vou cair. Aí veio meu pai. Israel, sua mãe já não falou para você parar, você vai cair. Olha para ver se eu vou cair. Adivinha o que aconteceu. Eu caí. Na hora que eu caí, foi tipo todo mundo... Estava todo mundo só esperando. Porque eu estava ali que nem um mané brincando perto da piscina sem querer cair. Mas tinha árvore, tinha grama. Tinha bola de futebol, tinha balanço, tinha tanto lugar para estar brincando. Mas eu estava brincando perto da piscina. Provérbios fala para passar longe da casa da mulher adulta. Mateus 5, no versículo 29 e 30, diz, Seu olho direito te leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita te leva a tropeçar, corte e jogue fora. Porque é preferível perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. assinado GG. Jesus. Então, amados, do mesmo modo, com o mesmo zelo, eu te digo que o seriadinho que você está assistindo te faz tropeçar, arranca e joga fora. Brinca longe da piscina, bro. Se o Instagram te faz pecar, arranca e jogue fora. Se a amizade te faz tropeçar, ah, amizade, arranca e jogue fora. Porque é melhor andar conforme os céus, sem qualquer uma dessas coisas. Três palhinhas aí, que estão no livro, o livro fala mais fundo delas. Vulnerabilidade. Mecara no discipulado, encontre alguém de confiança, preferivelmente um rapaz falando com um rapaz, porque a gente está falando de sexualidade de rapaz, uma mulher conversando com uma mulher, porque estamos falando de sexualidade de mulher, e seja vulnerável. Não lute sozinho. Viva pronto para a guerra. Não é uma oração que a gente faz em momentos difíceis, é uma oração que a gente faz todo dia. Uma oração para ser mais parecido com ele, para vencer a tentação como ele venceu a tentação. E brinque longe da piscina. Pelo amor de Deus, brinque longe da piscina. Porque quem cai dentro de um buraco? Na primeira vez, talvez um desinformado, como a gente falou. Na segunda vez, talvez um distraído, como a gente falou. Na terceira vez, um mané. Acho que desde a segunda vez, um mané. Às vezes, desde a primeira vez, um mané. Eu comecei a colocar tudo isso em prática. E, cara, a minha vida foi transformada, pelo que a Bíblia diz, ainda na minha adolescência. E eu não sei te explicar o ânimo que isso me trouxe. Porque, de repente, eu comecei a olhar para uma área da minha vida que parecia sem esperança. E eu comecei a lutar além da minha força. Além da minha capacidade. Amados, pela graça de Deus. Não por causa de mim. Até porque eu sou bem sincero em compartilhar das minhas fraquezas. Melhor ainda fazer isso em casa aqui. Compartilhar da minha luta. Mas, pela graça de Deus, eu posso te dizer que eu nem lembro mais o que é isso. que todos esses anos o Senhor tem me permitido caminhar em santidade. Eu não estou dizendo que é uma guerra que eu não travo mais. Todos os dias eu travo guerra. Todos os dias eu oro. Todos os dias eu me espelho em Jesus e eu como sua graça. Mas, desde a minha adolescência. Sem precisar cair no mesmo buraco. Porque tem algo aqui nessa palavra de Deus, cara. Tem algo aqui nesses princípios que são sobrenaturais. E eu acredito que o Senhor quer nos despertar. Eu já quero te convidar a ficar de pé. É como diz o papai, eu tenho essa frase aqui por direito, né? Para parecer que está acabando. Eu acredito que o Senhor quer trazer um ânimo no seu coração hoje. Porque eu sei, no meu espírito, que muitos de vocês aqui hoje olham também para essa área como se fosse uma área sem esperança. Como se não houvesse graça disponível e suficiente para nos ajudar a viver uma vida sem tropeçar. E não é isso que Deus tem para nós. Essa não é só uma santidade que Ele nos criou pensando que seria legal. Essa é uma santidade que Ele nos mandou andar. A Bíblia diz, como nós lemos, que se sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Você pode fazer o esforço que for. Pode ler o quanto você for ler. Sem santidade, você não vai ver o Senhor como você deve ver. Presta atenção. Sem santidade, você não vai ver o Senhor como você pode e deve ver. Mas, o contrário também é verdade. Que com santidade, com santificação, nós veremos a Deus. Aí, o que acontece quando eu, o indivíduo, começo a andar em santidade e eu começo a ver Deus? O que começa a acontecer com a minha vida, com o meu coração, com a minha alma, com todo um tocante na minha vida? E aí, entra a bronca maior. E quando eu e o meu irmão começamos a andar em santidade? E quando essa casa inteira está andando em santidade? Que tipo de revelação do Senhor nós teremos? E que tipo de toque do Senhor nós traremos para essa cidade? Que tipo de manifestação dos desejos de Deus nós vamos trazer? Agora, tem uma última carta que o diabo tem na manga. Que eu admito para você, já tirou muito do meu ânimo. Em números 11, no versículo 5. Depois de tudo que o povo de Israel viu. Depois de pragas, depois de mar aberto, depois de pilar de fogo durante a noite, pilar de fumaça durante o dia, depois de maná caindo do céu, literalmente, café da manhã, chovendo do céu, imagina você acordar, você estica, sai da sua tenda, e está na mão. Cara, depois de tudo isso, o povo diz, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades! Que saudades! Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas. Que saudades! E cara, eu penso, como? Como que o povo de Israel faz isso? Depois de ver Deus agindo de novo e de novo. Depois vendo do que Deus os libertou. Como que eles podem ter a audácia de dizer saudades do Egito? Mas, amados, eu e você fazemos a mesma coisa. Quando, depois de salvos, libertos, caminhando com o Senhor, a gente tem aquele pensamento de, ah, que saudades. Aquele pensamento do quem me dera. Aquele pensamento onde nós flertamos com o pecado em nossa mente. Onde nós cultivamos essas ideias. Onde nós temos momentos de olhares impuros ou de tropeçar em velhas práticas que não são condizentes de um filho da luz. E nós pensamos nessas saudades. E cara, é tanta história de gente que termina mal a carreira, a fé, o relacionamento com Deus. Um dia eu comecei a ficar desanimado. Sempre que eu chego na parte... Quando eu estou lendo a Bíblia e eu chego em Davi e Batisseba, parece que sempre me batia uma deprê, cara. Tipo, Davi, o homem segundo o coração de Deus e um... Sei lá, um vacilo desses, parece que dali pra frente as coisas só... E eu perguntava pra Deus, por quê? Por quê que eu sou mané a ponto de ter saudades do Egito depois de ser liberto dela? Por quê que depois de experimentar o maná que vem do céu, eu sou mané de dizer que saudade dos peixes do Egito? Cara, sério, pensa comigo. Será que esse peixe era bom desse jeito? Será que esse peixe valia a pena a escravidão? Os homicídios, os estrupos, todo o maltrato, a tirania de faraó. Será que esse peixe valia a pena tudo isso? Eu lembro que desse dia eu estava chorando na presença de Deus, falando, Deus, qual que eu vou ler? Por quê que a gente tem saudades do Egito? E nesse dia o Senhor falou comigo. Ele me disse, Israel, sabe quem tem saudades do Egito? Que não tem perspectiva da terra prometida. Porque o peixe do Egito parece bom, mas o leite e mel que vem de Canaã, onde os seus filhos correm livre pela terra que é sua, é muito melhor. E se eles tivessem a confiança e a perspectiva de ver isso, então eles não teriam saudades do Egito. Sabe o que é saudades do Egito nas nossas vidas? É a falta de perspectiva da terra prometida. É a falta de enxergar, de ver para onde Deus está nos levando. porque, de novo, nós vivemos num momento estranho. Ah, nós temos um espírito que nasceu de novo, mas uma carne que ainda vai nascer de novo, um corpo que ainda vai nascer de novo. Então, eu lido com essa coisa estranha, onde eu tenho uma guerra de naturezas. Gálatas 5, no versículo 16, Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer e do que o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Olha o que a Bíblia nos instrui. Elas se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. Bro! Romano 7, 14. Paulo escreve muito bem o rolê. A crise. Não entendo a mim mesmo, quem já esteve aqui. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Ele termina essa passagem dizendo quem há de me libertar desse rolê exicado. Estou parafraseando. Glória a Jesus. Que me livrará. Amados, um dia nós vamos escutar um solo de trombeta. e ao som do solo de trombeta o meu corpo vai nascer de novo. E nesse dia, e eu digo isso porque isso é motivo de grande esperança, eu vou ter um corpo que é condizente com o meu espírito e não concorrente. Eu vou ter um corpo que almeja fazer o bem como o meu espírito almeja fazer o bem e não um corpo que deseja fazer o mal como hoje. E por que isso é importante de se entender? Quer dizer, existe uma linha de chegada, um momento glorioso onde eu não vou ter mais briga de natureza. Mas hoje à noite e amanhã o que eu e você teremos é briga de natureza. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode edar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode edar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal... Cara, tem dia que a gente não acorda e vai dormir como se a Bíblia dissesse essas coisas. Você tem que entender isso. Ouça, ouça isso, imagine isso. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere? E a lei é o que torna o pecado mais forte. porque eu leio a Bíblia pensando onde eu posso mudar. Ô Jesus, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que de novo, como a palavra de Deus diz, é o meu Redentor que não só através de sua graça me apresenta sem culpa diante do Pai, mas que me impede de tropeçar. Então, diante da minha saudade do Egito, o que eu faço? Eu fito os olhos na terra prometida. Eu sei do Egito que Deus me tirou. E eu sei a terra prometida para onde Ele está me levando. E hoje, eu não vou mais viver de acordo com o Egito que Ele me tirou. Eu vou viver de acordo com a terra prometida que Ele está me levando. Eu vou viver como alguém que é nascido do Espírito e não da carne. Mas como que eu posso fazer isso? A resposta está ali, está escrito. Isso não é uma crise sem resposta. Isso é uma crise respondida milhares de anos atrás. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, observando o seu caminho segundo a sua palavra? Meu irmão, você quer andar em santidade? Então, mete sua cara na Bíblia. Busque a voz escrita de Deus. E isso vai te trazer perspectiva da terra prometida. porque se você entra nesse estado de desânimo como alguém que vive em deserto, meu Deus, mano, o povo de Deus não vive em deserto, só passa por ele. Deserto não é lugar para filhos de Deus. Não. Deserto é um momento entre Egito e terra prometida. Ouça e entenda. que deserto é um momento de tirar povo do Egito e Egito de povo para que um dia o que aconteça na terra prometida não seja, preste atenção, preste atenção, não seja Egito 2.0. Queridos, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O nosso segundo Adão tem um olhê diferente. Então, tenha bom ânimo. Porque Cristo venceu o mundo. Aí o que acontece? Eu prometo que eu estou acabando. Essa é a última coisa que eu quero dizer. O que acontece com quem não tem perspectiva da terra prometida? Esses são os homens e mulheres que trocam o legado pelo momento. Esses são os exaús que largam, abrem mão de promogenitura, abrem mão de legado por momento. Segundo Samuel 11, no versículo 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joab e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi trocou o legado pelo momento. Em época que os reis iam em a guerra, ele ficou em Jerusalém e mandou Joab no seu lugar. Amado, entenda. Na nossa batalha por santidade, não tem Joab que pode lutar por nós. Sou eu mesmo que tenho que ir à batalha. Sou eu mesmo que tenho que ir à batalha. E eu preciso focar no propósito. Eu preciso ter os olhos no legado, não no momento. Você sabe aquele dia que você interrompe? que você interrompe o momento de oração para dar uma passeada no Instagram. Para responder mensagem dos outros. Nessa batalha por santidade, não existem Joabes. Só existem Davis. E se Davi fica em Jerusalém em época que... em época que reis vão para a guerra, Davi termina do sofá para a varanda. E na varanda, isso é brincar perto da piscina, navegar em águas perigosas. Na varanda existem baticebas. Não troque o legado pelo momento. Quem não guerreia, tropeça. Sansão trocou o legado pelo momento. Sansão, nasireu de nascença. Começa a ficar frustrado. Eu vivi desse tempo todo. E aí? Cadê minha recompensa? O que Deus faz? Qual que é a recompensa dessa minha santidade? Dessas minhas tentativas de viver segundo o seu desejo? E aí Sansão começa a andar frustrado. E frustração é simplesmente o resultado de quem anda sem perspectiva do legado. Se você perdeu a perspectiva do que Deus está fazendo, então frustração entra na sua vida. E quando frustração entra na sua vida, como entrou na de Sansão, você começa a procurar favo de mel em cadáver de leão. Você começa a procurar prazer no profano. não troque o legado pelo momento. Não ceda ao desejo por sopa de lentilhas. Essa luta vale a pena. E pelo amor de Deus, não seja como sanção de tentar lutar essa batalha sozinho. Alguns de vocês aqui só estão presos nessa batalha por santidade na sua vida, porque você insiste em ser o lobo solitário da fé que vai vencer e derrotar o seu problema sozinho. Amado, entenda, a coisa que mais dói o meu coração em ler a história de Sansão é não ver um amigo mencionado, é não ver um irmão que ele deu os braços. Entenda, onde não tem um Jônatas aparece uma Dalila. Quem que é mané de ficar com uma Dalila? Quem que entra num relacionamento destrutivo? Quem que continua praticando coisas que matam, que destrói, que te levam para a direção oposta de Deus? Isso aqui é carência. Não tente ser o lobo solitário da santidade. Juntem forças. Saiba abrir o seu coração com aquelas pessoas que estão adiante na jornada de você. e como a Bíblia diz, a gente vai ser curado dessas coisas. De verdade, a última coisa. O resto fica para o livro que já foi quase metade aqui. A sexualidade não é um perrengue. Ela é uma criação de Deus que é boa e maravilhosa. O pecado é um perrengue. Tudo que Deus faz é bom, mas Deus é um Deus de ordem e não de caos. Então, comida é uma maravilhosa criação de Deus. Mas se eu removo a ordem que Deus estabeleceu acerca da comida, eu posso terminar ou anorexico ou para o outro lado. Porque eu removi a ordem e eu tornei algo bom que Deus criou em algo mal. o sono é uma coisa boa, mas se eu removo a ordem, pouco sono faz mal, muito sono também. O sexo é uma coisa boa. É uma maravilhosa criação de Deus pura, pura. Mas existe ordem, existe uma ordem, segundo os conformes de Deus. Deus tem um sonho para o sexo e não é só algo físico. Deus criou um ambiente seguro emocionalmente, onde prazer é desfrutado. Existe uma ordem. Então, não adianta olhar para como se Deus fosse o vilão, querendo restringir as coisas, quando Ele é o criador da diversão. e sabe o melhor jeito. Eu acredito que hoje à noite, em muitos corações, o Senhor quer botar a casa em ordem e restaurar a sexualidade. Eu digo isso porque qualquer deslize na sexualidade não é, de acordo com o Senhor, tropeçar com pornografia é um erro de sexualidade. Com a masturbação, erro de sexualidade. eu acredito que algumas pessoas precisam ter o seu coração colocado no lugar certo hoje à noite. E glória a Jesus, cuja graça cobre os meus pecados e me impede de tropeçar. você recebe essa palavra. Senhor Jesus, nós clamamos a Tua graça, o Teu Espírito sobre nós. Tua graça não é só remédio, Tua graça salva e nós clamamos Seu sangue sobre nós. Não só para ser absorvido de culpa, mas para viver sem tropeçar. Nos ajuda a ser uma igreja que busca santidade para que possamos ver Tua face. Porque Sua face é tudo para nós e nós queremos viver segundo o Seu desejo, o Seu intuito e o Seu coração. Pai, nós oramos que nossos corações possam ser varridos, limpados nessa noite. Que o Senhor coloque a casa em ordem segundo a Sua verdade. Que muitos aqui que deixaram cair as luvas a boa luta voltem a lutar pelo que importa. Paguem o preço nessa batalha por santidade que tanto vale a pena. Porque o prêmio é você, é sua face. porque quem caminha como o céu vai ver o céu. é sua face.